Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar Posso ouvir a África pedir por socorro Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor Vou fazer tudo o que eu posso fazer, eu vou Tenho muito pra dar, eu vou O Evangelho pregar Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar sem ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Eu vou O Senhor tá chorando por salvação Romênia, Arábia, Saudita, o Iraque, esperam por nós Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China Eu vou Pelo chão do Brasil Eu vou Deus me quer pras nações Como ouvirão Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar sem ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui Eu vou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Eu vou 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 Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? É aqui, eu vou. É aqui, Senhor. É aqui, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, Senhor, eu vou. Eis-me aqui, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. As nações, eu vou, eu vou, eu vou. Aos países não alcançados, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL